Salve gás, beleza? Aqui quem tá falando, é o Max, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez a gente já continuou, a gente parou do GTA San Andreas, quando eu lembro de onde a gente parou, que a gente, faz muito tempo, acho que faz meses que a gente não joga GTA San Andreas, e o load ele ficou aqui, deixa eu ver, game, acho que não dá nem pra ver o nome, Ah, e qual foi a última vez que a gente jogou, cara? Acho que foi esse aqui, 2 de outubro, né? Foi desde 2 de outubro, faz 2 de mês, e que amou disso, mano, então a gente vai continuar aqui, essa é a missão do Switch, não lembro qual é a parte, mas bora lá, deixa eu ver aqui qual é, 9nd, a caixa. Me dá 15, m****r! Eu vou arrumar em um segundo, eu não vou pensar com você, rapaz, eu vou jogar primeiro. Oi, o que é? O que é? Quem é ganho? Quem você acha? Eu! O que é? 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 Um, uma vez que vem com o rádio de espalho, não tem nada de nada. Então, o que você vai fazer se a bola de rádio? Os pão de rádio? O que é? O que é? O que é? O que atudo pro Emmett? Emmett? bre Gente, os pão Gângue, então a parada agora vai ser com o Big Smoke. O Big Smoke vai com a gente! Empty House Pega pra cá? Espero que fuma Vem aqui mesmo, fechinho Eu admiro você, Cole Você é um menino, um visionário Lembre-me quando você chega até o top Dê-lo um grande smoke, você é cheio de p*** Isso não é um homem que eu digo, sabe o que eu digo? Desculpa Deixar Ai Quem derrubou Quiddy Quiddy Pops Ai Mano, olhe essa velha coisa! Oh, a família é tão orgulhosa de você, cara! Não, meu amigo, você não é o melhor, não! Eu sou o melhor! Só com uma bala, eu gasto três balas para acertar uma! O cara ganhou mil balas aí, velho! Eu falei, cara torta para ti, mano! Cara torta! Cara torta! Cara torta! Cara torta! Cara torta! Eu não sou o Beto também, né? Eu não sou o precipício anti-NJT Sandré, acho. Espera aí. Toma! Você é um atleta, velho! Mas lembre-se, cara, real strength vem de dentro, meu irmão! Escute o cara! Sim, eu acho que a liberdade não vai te soltar, você sabe? Não é uma dublagem, vamos ver! Eu sei, Raul, Emmic! Eu estou 100% atrás de você, garoto! Mas lembre-se isso, você não conseguiu os de mim! E lembre-se isso, Emmic é o lugar de armas! Eu sou o que eu sou o cara, meu irmão! E eu tenho atordo de serviço ao comunismo por mais de 30 anos! É louco, cara. Não parece que você está seco, cara. É, meu Deus. Eu estou falando sobre a escolha com todos os homens, irmão. Algumas vezes parece real, mas em outras vezes não há escolha. Pelo menos você ainda está falando mal. Você não mudou a vida. Quem, eu? Não, nunca. Obrigado, CJ. Eu vei o seu rap. Vamos lá. Eu pensei que você estava representando. O que? Correta-me se eu estou errado, mas eu pensei que você estava jogando com Grove Street de novo. Eu já disse que eu estou. Por que você ainda não está vendo suas cores? Você tem que encontrar uma flaga, cara. Ninguém vai respeitar você se você não representar sua coroa. Eu, cara. Meu Deus. Eu ainda não tenho uma coroa para ela. Há um Binko ao lado da parte do Gym e Gas. Vá pegar um pouco de verde. Mais uma olhada sobre o Gggi. Tem várias missões aqui no GTA... Mano, a GTA Sandras é grande, velho. Não sei dizer se é o GTA 4 ou GTA Sandras que é maior, velho. Meu Deus! Tanta missão que tem esses games aqui, velho. Ah tá... Binko. É negócio de roupa, mano. Bem-vindo ao meu barco humilde. Isso vai mudar o meu barco. Obrigado, senhor. Vem junto, senhor. Ele não perdeu a pedola, mano. Isso vai explodir. Vamos fazer uma missão do site aqui, mano. Big Smoke está muito longe. Vamos fazer mais uma missão do site. Big Smoke está muito longe. Drive-by. Acho que esse drive-by, drive-by. Eu posso conduzir assim como o CJ, mano. Eu estou falando. Ei, o que você está falando? Ei, o que você está falando? Eu estou dizendo que o Esquipo faz você drive como um idiota, fool. Man, você sempre vai cair em caras e por algum motivo. E por algum motivo, agora você é back. Tudo isso é que o CJ drive aqui e o CJ drive aqui. Bullshit. Man, por que você está fazendo isso? No disrespect, mano. Mas você não pode drive-for-se. Obrigado, mano. Não, não, não. Você é um bom governo, homem. Você tem que andar, shotgun. Show que o CJ estava cair. E você sabe algo? Você está certo. Yeah, CJ. Você pode drive, homem. Ele está caindo. Ele está caindo. Não, não. Não, não. Você está caindo. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vamos andar de arma. Para que você possa entrenar, mano. A arma de arma. Não, não. Os caras foram só para comer, eu acho. Ele simplesmente levou a arma. Yes, ballas, turpes. Na parte do drive lá? Sim, a bola é turf. Esse tenants está pronto? Sim, eu estou pronto. Carl, concentra-se em um bote e nós vamos cuidar de navegar. Eu acho que você está passando essa parte, eu acho. Não lembro. Eu quero matar Boulos. Eu quero matar Boulos. Eu prefiro guardar a munição. Espera aí que eu peguei a munição. Você está sentindo para? CK, vamos lá. O que eu digo? Chega frere aqui, CJ! Isso foi muito kau, Ed! Acho que eu quero matar Boulos. Pega a munição! Está sentindo aqui, Rob. Será que eu estou dizendo? Eu quero querer parar Boulos. Eu quero ir para você continuar reclamando. Eu quero ir embora. Vira aqui só agora toma então, essa acelerada, toma, eu vi estralando o osso dele, olha quanto mona, 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 mona. Agora bora bater para o carro, cara acho o barra bacana já é o carro, mano. Agora ele chega a matar bolos aqui na próxima praça, ou um parque lá em cima. Toma! Não se esqueça de fazer isso, cara. Esmeralha na porta! Esmeralha! É o que eu digo, pessoal. Não se esqueça de fazer isso. Não se esqueça de fazer isso. Eita, você está fazendo uma bala ali, mano. O que estava no meu cacete, CJ? Dobre aqui, vou tocar de cor. Oi, polícia. Agora você vai ficar indetectável. Porque eu vou tocar de cor. Ninguém imagina que sou eu saindo daqui. Porque eu fui o único a entrar. E ninguém vai imaginar que é eu, CJ. O Sidney. Ninguém imagina que é o Sidney. Só ficou a parte lá de fora e eles nem desconfiaram. Olha, meu Deus, como os caras são bons no disfarce. Yeah, Grover's back, man. Grover's back. Yeah, a chave está slipping, man. Mano, eu estou chocado que você não conseguiu nos matos, CJ. Deixa eu ver se eu for. O que eu fiz? Ei, Carl, ignore that motherfucker. You did good to that. E nem o que eles estão falando, mano. Não tem de ver nada. Você está indo com a grove e a bola está indo. Então, assiste-se por agora, CJ. Yeah, yeah, for sure. Você sabe isso. Eu vejo vocês lá. Here, take this. Go get yourself some beers. Hey, prove if you get into the fire. Well, you get into the fire. I'm gonna stop. Sweet. Smoke. Smoke. Sweet. O cara fala dez palavras e vinte é fuckerete. Não, mano, beleza, eu vou colar com o chão. Fimetei numa parada aí, né? Fimetei numa parada. Vou fechar contigo, mano, vou nesse rolê só porque tá trocando bala. Parabéns. Parabéns. Não julgo, farei o mesmo, né? Eu bato tu palmas pela tua imbecilidade, velho. O cara me chama pra um rolê de bala. Com os balas, velho. O cara me chama pra um rolê de bala com os balas. Beleza, né? Quem sou eu pra recusar? E os caras já tá perdendo vida. Podendo perder vida quando eu chegasse lá, né? Parabéns. Bato palmas pela sua habilidade de mim. Você sabe o que? Vai morar com licença, mano. Vai tomar licença do mundo pra tu, tá ligado? Então tá, né? Então tá, Sidney. O cara erra. Mano, o cara abaixo do cara me acerta é tiro. E eu em pé não acerto tiro no cara. E o cara tá atrás do negócio. Mas... Como assim, velho? O bala do cara atravessa disparado. Parabéns, hein? Olha o que está. Mataram Sidney. Perdi todas as armas agora. Parabéns. Olha o Nandamora aí, velho. Nandamora tá do que, velho. Cara, o carro tá bem, mano. Carabéns ou uma escolha de golpe? Boa seleção fácil, hein? Mil graus agora, mano. O Sidney tá mil graus. Eu acreditava isso. Beleza! O cara matou a gente, mano. O cara é grande, velho. Física é física, né? Física é física. Quem somos nós, quem somos nós pra discutir com a física da Hotstar? Saia da frente! Satanás! Não é aí! Ae! Cuidado de dificuldade pra pular num telhado, mano! Faz coisas piores, cara! Tem dificuldade de ir disso, mano! O cabra ainda perde vida! Mas olha que esse tanhe, mano! Mulher chata! Beleza, pulamos! A gente pode pegar a arma lá em cima, que ainda fica o Switch, né? Perdendo vida, como sempre! Não que isso seja um problema! Devia morrer e acabava o GTA San Andreas! Ou continuava, né? Não sei, né? O cara era pra morrer e do nada vive! O cara levou uma bala e ainda continua vivo, mano! O cara é outro patamar, mano! O para-dole! Está caro? Assusto! O cara é um dosso! Pronto! Sakara? Caiada? Dá um grito mesmo com você, Ropa! Toma... Concura! Estrategia Me mata agora, seu curro Mano, o cara está ali em cima O cara precisa me negar Para dizer que eu tenho que pegar um carro com quatro portos Ok, né, seu docinho Carro com quatro portos Não tem quatro portos, pode passar Olha o motherfucker ali, mano Ei, deu para o carro do Switch, mano Toma O cara dá um pauzão, velho Um bicho, pessoal Apesar do figurante não tem nada a ver com a parada O cara vai... O cara leva um pauzão na cara E aí, você quer ir, amigo? E aí, amigo, mano Na moral, velho Se fosse o André, se fosse o Steve aí, não seria... Não seria isso, não seria isso aí, não, mano Não se preocupe, garoto Não se preocupe, garoto Eu não vou derrubar tão ruim, CJ Isso aí, nota... Menos 10 Mano, essa velocidade de carro aqui, mano Dos caras... São escolas e os pés descendo ainda mais rápido Os caras... Os caras... Os caras... Eles estão caindo, CJ Eu vejo você dentro, brasil Mano, essa velocidade de carro que usa a família Você fez bom aqui, filho Ei! É um gente mesmo Eu tenho um negócio não terminado. Grande amor. Vou pegar uma fotinha aqui primeiro. Antes de finalizar. A gente vai fazer bater mais selfies. Ah não. Pode pegar essa aqui ó. Trocar. A gente vai bater mais selfies. Bora entrar aqui. A gente vai bater mais selfies. Mas selfies. É. Pode estar no Orkut. Não dá pra dar zoom não. Pode estar no Orkut. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E... Tchau.